Tava pensando aqui, eu tenho uma teoria sobre o Shun- Shunks vai treinar o Luffy o chapéu de palha, timeskip, vai ter outro timeskip, bom de obice É isso, Shunks é o mestre do Luffy no final de tudo Não, 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 não Claro que Shunks é vilão Shunks é vilão, meu irmão Não, na verdade, que isso, Shunks é vilão Shunks vai ser mestre do Luffy, mestre do Luffy Vai ter outro timeskip de 5 anos O Luffy vai voltar com 25 anos, ou então com 40 A série vai continuar com ele velho Não, nenhuma dessas Eu pensei que o Shunks poderia ser um nobre mundial Por que não ele ser um nobre Cala a boca, cala a boca Aonde que Shunks é um nobre mundial Até essa teoria de timeskip é melhor que isso daí Cala a boca, pare de ler o embecerrado Tu lê tudo errado O Shunks é vilão Que burro Eu sei que você riu Você riu Você riu desse que é o vídeo mais canônico da semana Isso é heresia Pode Tudo que sai daqui é real Olha aí, são canelas Acabou de confirmar Esmama O D significa 2 Tudo que sai daqui é canônico E você, quer participar desse que é o vídeo mais canônico da sua semana É bem simples É só clicar no link que tá aqui na descrição Vai pra comunidade do YouTube Outro entra no meu Instagram Deixa sua perguntinha sobre qualquer série Pra ela se tornar canônica Porque são canelas O maior nobre do mundo Cavalo Vai tocar nela Vai torná-la real Esse é o SPS, meus amigos Perguntas enviadas pra vocês Respondidas por eu Que não tem muito gabarito Eu sou Evandro Fuzari O avatar de São Canelas Aqui no mundo Canonizando tudo que vocês mandam E vamos lá tirar essas dúvidas Duvidosa Assim, mas isso dá uma olhada no nosso patrocinador Galera, hoje é aquele dia que eu espero todos os meses E que me deixa sempre com aquela ansiedade boa Sabe aquela sensação que você tem Quando não vê a hora de voltar do seu trabalho Chegar da escola Pra continuar jogando o seu jogo favorito do momento Fala se não é uma ansiedade boa E o que me deixa com essa mesma sensação É a Nerd ao Cubo Nerd ao Cubo É um serviço de assinatura de caixa surpresa Pra quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos Todos os meses eles enviam um Cubo surpresa Que contém até 5 produtos Todos oficiais e exclusivos E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis Itens decorativos em geral, acessórios E ainda tem os benefícios de assinante Como acesso antecipado de edições limitadas Todo mês tem uma novidade E o melhor de tudo O preço a partir de R$99,99 mais o frete No plano lá Que é o que eu assino Se você fizer as contas Tem pelo menos uns R$150,00 em produto Aí vale muito a pena E a experiência eu te garanto É sensacional Imagine receber uma surpresa dessa Diferente todo mês Você merece Ah, tem outros tipos de assinatura Como a de camisetas ao cubo Pra receber apenas uma camiseta irada Todo mês Curtiu essa novidade? Vai lá no site da Nerd ao Cubo E veja as opções de assinatura E de planos Pode confiar A Nerd ao Cubo já existe por mais de 7 anos E possui milhares de assinantes no Brasil inteiro Eu inclusive sou um deles Se quiser testar o serviço Já aproveita e usa o cupom MANGAK Que vai te dar incríveis R$30,00 Na primeira compra E os links estão aqui na descrição Victor Reis E se o rei de God Valley Fosse um rei importante Para o governo mundial E de alguma forma Conseguiu ascender a Dragão Celestial Isto justificaria o plano do Barba Negra Pois haveria alguém Que conseguiu isso antes Olha, tem York Também querendo virar Um nobre mundial O que me confunde um pouquinho Aqui com Garlin É ele ser chamado de Santo Como São Canelas Afinal Mesma família Figarland Mas essa coisa do Santo É utilizado geralmente Para as famílias fundadoras Então você tem o São Charles São Miosgarde E o Garlin Sendo parte Dessa coisa de Santo Parece que estaria ligado diretamente As famílias fundadoras Só que ao mesmo tempo Não faz sentido Ele ser rei de God Valley A não ser que essa ilha Tenha alguma conexão direta Com o governo mundial Sei lá Um espado Onde eles iam tirar férias Um resort Dos nobres mundiais Mas não faz sentido Ele ser rei de God Valley E ao mesmo tempo Fazer parte De uma das famílias fundadoras Mas como você falou Barba Negra Querendo realmente Tornar Ratnozu Uma ilha Onde seria rei Você tem York Também querendo virar nobre Só que temos Uma outra escala De nobres aqui Que foi esses reis Que participaram Da reverie Você tem O Steric Irmão do Sabo Que também virou nobre O próprio Sabo Ele era da nobreza Então eu não entendo Muito bem Como é que ficou Essa escala Essa hierarquia Que o Oda colocou Porque O Garly Inclusive ele julga Esses nobres Das famílias fundadoras Ou seja Hierarquicamente Ele está acima Até desses caras Possivelmente Abaixo somente Do Gorosei Quem garante Que não Quem garante Que eles também Não julgam Os próprios Gorosei Minha dúvida É só essa Como é que ele pode ser Rei de God Valley E ao mesmo tempo Fazer parte Das 20 famílias fundadoras Porque até o presente momento Não vimos nada Sobre isso Mas Eu estou contigo Talvez seja alguém Que realmente acabou Acendendo A parte da nobreza Afinal Tinha uma vaga Que foi deixada Pela família Nefertari Então tinha 19 famílias Vivendo lá Talvez eles quisessem fazer Realmente 20 famílias Trouxeram a família Figarland Para fazer parte Das 20 famílias fundadoras Talvez seja essa A explicação Que o Oda Acaba nos dando Victor Hills Falando sobre Mu Que está usando o corpo De Nerona e Mu Se for outra pessoa Se isso for verdade Talvez o que está Debaixo do chapéu de palha Seja o corpo original De Mu E se o corpo morrer Ele também morre Por isso Tem uma câmara Congelada lá E apodrece rápido Faz muito sentido Isso daqui Talvez Em Mu Samar Que estamos vendo agora Seja o corpo De Lili Nefertari Por que não? Essa teoria Ela continua viva Não dá para descartar De Mu ser Lili Nefertari Não que a Lili Se tornou essa entidade Que vemos por debaixo Dos mantos Mas em Mu De alguma forma Sei lá Possui o seu corpo Ele está interessado Na Vivi agora Por que? Quer casar com ela? É uma possibilidade Não dá para descartar Mas de repente Ele quer alguma coisa Que está ligado A esse poder Que a Vivi Herdou De sua ancestral Mas em Mu Ainda pode ter o corpo De Lili Por debaixo daquele manto Seria uma revelação Muito interessante Mas eu gosto Que o tesouro sagrado De Mary Joyce Que o Doth Queria pegar É o corpo original De Mu Nerona Ou talvez de algo Muito mais antigo Que está ali Guardadinho Afinal As falas do Doth Eles Dá a entender Que esse tesouro Além de chacoalhar O mundo Com a revelação dele Ele tem o poder De controlar o mundo Que tipo de poder Que tipo de poder É esse E se Mu Sama Ainda tem um poder Desses guardado No seu porão Meus amigos Muita coisa legal Eu acho que Munerona Foi realmente Uma coisa Para despistar O Oda Ele soltou Umas migalhas A gente vai teorizar Infinitamente Sobre o nome Dessa família Mas O que está sentado No trono vazio Pode ser algo Muito Mas muito Mais antigo Eu pelo menos Gostaria disso A Relânea Sampaio Está perguntando aqui Sobre os Cavaleiros Dos Deuses E o seu juiz Que é o Garlin Eles podem julgar O Gorosei Atuando como uma espécie De corrigidoria Dos Deuses Ou somente Os Teirubits Bom Já apareceu ali Que o Gorosei Eles são bem nomeados Como ministros O ministro da ciência O ministro das finanças E realmente Talvez Eles façam Essa CPI Para tirar o cargo Desses ministros Eu creio que eles podem Julgar o Gorosei sim Afinal Seria uma forma De controle Se um dos Gorosei Tentar trair O Imusama Enquanto está fora Do seu alcance Eles poderiam Acabar executando Eu acho que ninguém Escapa do fio da lâmina Desses Cavaleiros Inclusive o próprio Gorosei Mas eu acho que o Gorosei Também é forte Para caramba Que daria uma belíssima luta Eles não são como O Miosgaard Ou o Charles Que são preguiçosos Daria uma belíssima luta Mas na questão hierárquica Eu acho que Julgar o Gorosei Eles podem Também fazer isso Apesar que o Imusama Já faz os caras Tremer de medo O que é muito interessante É você ter alguém Hierarquicamente abaixo Do Gorosei Mas Que tem autoridade Para julgar As maiores forças Dentro do governo mundial Legal né Geraldo Abílio Estava pensando aqui Se os desejos Dos humanos Criam as Akumas no Mi Temos frutas Referente a deuses Talvez a criação De uma fruta Do humano especial Como a do Luffy A exemplo Seria a junção De grandes feitos De alguém Mas a crença do mundo De que esses indivíduos Representam essas habilidades E assim O indivíduo Se torna a entidade Após sua morte Sua grande vontade Somado a fé Da crença do povo Tornaria esses poderes Que representariam O indivíduo Em uma fruta Considerando isto possível Talvez o Zoro Não seria uma demonstração Da criação Da fruta do Oni Eu adoro fã do Zoro Que ele começa falando Deuses Luffy Nika Aí ele coloca o Zoro O Zoro Plot twist no final Zoro Mas eu gosto disso Dessa coisa Da concepção Das frutas Vindo dos desejos E Nika Ser o desejo Das pessoas Por liberdade Por libertação Que trouxeram Essa entidade de volta Que fez ela nascer Nessa fruta Eu recomendo vocês Galera A assistirem O último episódio Do anime Porque tem umas passagens Que elas acabam sempre Se conectando Com o que está acontecendo Atualmente no mangá E temos aquela passagem Deu ano Das pessoas soltando As lanternas Lembra? Para os mortos Com seus desejos E dizem que são atendidos Isso aqui é muito legal Isso aqui é o Oda Ele colocando uma cena Muito parecida Em como nasceu As frutas Dessas divindades De Nika Exemplo Talvez as pessoas Realmente Clamaram Por libertação E temos a última fruta Que nasceu Sonhos Palha No caminho No caminho Para que isso No caminho Voltando Ou voltando Alguma coisa Junto com One Piece Legal Gostei Vamos lá Recebi muita pergunta Inclusive na live Galera Sobre Nefertari De Lili ser Zunisha Por seu pecado De não ter ajudado A criar o novo mundo Com as Doze Nações Foi condenada a vagar Por aí Por isso A Reina Lili Nunca voltou Para Arabasta Eu recebi bastante Essa pergunta Pode ser? Pode ser Eu acho difícil Pra caramba Afinal Zunisha Já conversou Muito com Momonosuke Por que não falar Que seu nome É Lili Nefertari Entendeu? Aliás Como Lili Nefertari Foi transformada Em um elefante E continua a vagar Por aí Condenado Por que Zunisha Parece que estar vagando Por aí É por conta Das ordens Vindas diretamente Da voz De todas as coisas Como se fosse Uma espécie De última ordem Dado Pela pessoa Lá no século perdido Que acabou morrendo E não conseguiu Tirar Zunisha Das suas correntes Pensem em Poseidon Dê uma ordem Para os reis do mar Ficar rodeando o mar Infinitamente E pararem somente Quando mandar Eles vão fazer isso Porque eles seguem O poder da arma ancestral Momonosuke Pode ter alguma conexão Com isso Então assim Zunisha pode ser Lili? Pode ser Agora tem que pensar Nas consequências De Lili A verdadeira Estar viva E voltar agora Por que eu adorei Que Zunisha Fosse um elefante Que tivesse seu par Lá no triângulo De Florian E beleza Ele tem um final feliz E não voltasse a ser Uma antiga rainha Porque o que vai acontecer? A Vivi Não vai ser mais A rainha de Aramasta Lili pode ser Zunisha Até pode A questão é O que explicaria Ser um elefante Desse tamanho Oda já deu Inclusive a raça De Zunisha Temos uma revista inteira Mostrando toda a biologia Desse elefante Então tem muita dica Inclusive as conversas Aí que já rolaram De Zunisha Como eu aloçou aqui Por que se chamar De Zunisha? Por que não se chamar De Lili? Eu sou o elefante Lili Por que mudar o nome? Apagou até a memória? Então tem que fazer Muita Aquele xadrezão 4D Pra conseguir encaixar isso Na minha humilde opinião Não é São coisas Completamente separadas Não vejo um poder Que conseguiria Transformar A Lili Em um elefante Que faria ela viver 800 anos Porque não está imortal Se vocês forem ver Foi dito Que Zunisha está envelhecendo Não tomou os danos Lá na pata Do Jack Falaram que Zunisha Já estava bem velhinho Estava no final Da sua vida já E uma fruta Não aumenta Sua longevidade Ou seja O Luffy de Porracha Ele vai viver 85 milhões de anos Até a Não Vai ter uma vida Normal de um humano Entendeu? O Marco Marco Fênix Ele envelhece Está usando óculos já Beleza? Então sempre pense Nessas coisas Já foi mostrada A biologia De Zunisha E tem muita dificuldade Para alguém ser transformado Em um elefante Daquele tamanho E viver por 800 anos Uma DGJ Já viu Teorizando que possa Ver dois Shanks No mundo Mas e se não for Dois Shanks E sim Os Shanks tiveram O irmão gêmeo Que é um desses Cavaleiros Celestiais Visto aí No capítulo 1086 Que apareceu O líder supremo deles Que era Rei de God Valley Lugar onde Roger, Garp E Zbeck Lutaram Penso que os Rocks Tentaram sequestrar Os gêmeos Filhos do Rei de God Valley Por algum motivo Mas conseguiu capturar Um E este foi Shanks Que acabou sendo resgatado E criado pelo Bando do Roger De ser irmão gêmeo Faz parte agora Dos Cavaleiros Celestiais Não dá Essa aqui não dá Para descartar não É uma possibilidade real Ainda mais Porque o Odeley Foi fazer uma cirurgia Nos seus olhos E deixou uma mensagem Para os fãs O que ele escreve Logo nessa mensagem Ele está vendo Muitos gêmeos Eu estou vendo Muitos gêmeos Aparecerem Obviamente que é uma piada Por conta do seu problema Na visão Está vendo tudo duplicado Mas fã de One Piece Fã de One Piece Deixou pista Pronto Acabou O outro escreveu Que está vendo Muitos gêmeos É uma dica Que o Shanks Ter bom gêmeo E eu concordo Com isso Eu acho que o Shanks Pode ter sim Um irmão ainda perdido Entre esses Cavaleiros Celestiais Se os nove Cavaleiros Forem todos Parte integrante Da família Figarlande Seria uma coisa Muito interessante Não cada um deles Sendo de uma outra família Apesar que o Odeley Está revelando Os nomes De todas as famílias Fundadoras Tivemos Nerona De Mute Tivemos todos os Gorosei Com nome de planeta Esses nove Poderiam complementar Sendo cada um deles Representando Uma das outras 20 famílias Que eu acho Que o Odeley Tem que revelar Quais são Os 20 reinos Que se uniram Contra o reino antigo No passado Mas mesmo assim Nada impede De ter mais De um dos membros Da família Figarlande Fazendo parte Dos Cavaleiros E o Shanks Ter um irmão gêmeo O que seria surreal Muito legal Eu ainda acho Que o Garlin Pode acabar sendo O inimigo final Do Shanks Essa coisa de nove Bate muito Ali com a tripulação Do Shanks Porque antes Eu tinha dúvida Como é que vai ficar Shanks e Barba Negra O Luffy e Barba Negra Porque toda vez Se tiver confronto Do Shanks e Barba Negra Pode ter um clash Meio Roger e Barba Branca Que nenhum dos dois Sai vencedor Mas se o Koda Colocar os dois Para lutar até o final Não tem como O Shanks vencer Por conta do enredo Não estou nem falando De nível de poder Nem nada Porque o Barba Negra Ele tem que continuar Na história Até o final Até ele trombar O Luffy Ou o Mussamar Já o Shanks Tinha essa bandeira De morte Agora o Oda Colocando os nove Cavaleiros Celestiais Ele pode colocar O Shanks Indo lutar Contra a sua própria família Né? Seria interessante Eu acho que o Oda Vai para esse caminho aí E Shanks Pode ter um irmão gêmeo Segundo essa carta De Eichiro Oda Que está vendo Eu vi esse meme aqui Eu rachei o bico também Isso é muito bom Muito bom Isso é total ofício Muitas perguntas Também sobre o que eu acho Que é a Mother Flame Bom Acabei soltando Do review ali Que eu acho Que pode ser Uma espécie de reator Que o Vegapunk Criou Para replicar Essa energia Que ele quer Para as suas invenções Tirado diretamente Daquele robozão Que atacou O governo mundial Porém tem essa coisa Da invenção Que estava flutuando ali Que eles chamaram A Mother Flame Como tudo Que estava aparecendo ali E tem essa fala Do sábado Que é meio curiosa Não sabia Se era algo vivo Se não era Poderia talvez ser Por anos Uma arma ancestral Mas que estava Desabilitada Por não ter O poder De reativar isso Eu gosto Dessa linha Até porque Essa arma surgiu Depois que o Vegapunk Começou a colonar Principalmente os Lunarianos Eles tem aquelas chamas Nas costas Que nunca se apagam Talvez as chamas Foram usadas De alguma forma Para fazer funcionar Essa Mother Flame Pode ser uma réplica Como pode ser algo Original do século perdido Você vê até Que tem um flerte Ali de Ivankotas Dizendo Se Musama É imortal Porque tem a cirurgia Perene de 800 anos Talvez tenha Uma das armas ancestrais E aí o Drago Pergunta Bom Se é uma arma ancestral Por que não usou Até agora? Porque não tinha Fonte de energia Que o Vegapunk Procura E ele conseguiu Replicar isso Utilizando O fogo dos Lunarianos O que cada vez Chega mais próximo Dessa coisa de One Piece O tesouro em si Ser algo relacionado A essa fonte de energia O sol Que o Vegapunk Busca Talvez Nika Deus do sol Seja aquele Que consegue Fazer Esse reator Do reino antigo Se energizar Como? Talvez Trazendo o amanhecer Trazendo risos Mesmo assim Achei muito interessante Essa revelação do Oda De Mother Flame A chama mãe Sendo Realmente Uma invenção do Vegapunk Voltamos Para a Estaca Zero Para a Estaca Zero De o que é Uranus Uranus Pode até acabar Sendo uma pessoa Pode ser O Morosuke Pode ser O Luffy Aquelas velhas teorias Lembra? Pode ser A Nami Pode ser O chapéu de palha gigante O corpo Que está lá embaixo Muita coisa legal O Oda é muito bom Ele revela umas coisas E aí ele acaba Colocando mais um bilhão De mistérios Você tem alguma teoria legal Sobre o que é A Mother Flame Compartilha conosco Manda no meu e-mail Me segue lá no Instagram Pode mandar por lá Que eu sempre tento Responder vocês E é isso Bastante pergunta respondida Eu espero que vocês Tenham gostado Seja divertido Se você chegou até aqui Um salve especial E até a próxima Valeu por assistir Fui Fui